Senhor Presidente, eu queria nesse momento em nome da bancada do PCdoB, em nome da líder Alice Portugal, em meu nome, expressar toda a solidariedade ao povo mexicano. Expressamos nesse momento nossa solidariedade pela perda de 220 pessoas que tiveram falecimento neste ato e nesta tragédia que o povo mexicano expressou. Desejamos ânimo e força às equipes de resgate e aos sobreviventes que bravamente enfrentam duras horas de desestabilização, falta de serviços básicos e reconstrução. Nossa solidariedade ao povo mexicano se estende a todos aqueles que foram atingidos por estes fenômenos e cumprimentamos o governo cubano que levou e mandou os seus médicos para atenderem todos os atingidos por este furacão que assola a humanidade.